olha que tudo esses esses biquíni de criança maior né que fala já vem já vem com a roupinha muito fofo tem uns aqui esse daqui olha que show tipo imita sereia ao conjunto ó olha que da hora tem os dois juntos tem entende várias cores eu achei super interessante isso daqui ó e já vem já vem os dois juntos bem maneiro o que vem com onde eu posso swim com uma mermaid então tem tem esse aqui é o do meu baby o que é o seu você pode pegar o número 10 number 10 number how old are you 11 exactly take 10 or 11 say hi 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 i achei muito fofo esse aqui why are you not taking that ah oh ah ah only me no ten what number oh i want me the only one this baby now you don't need that just stay angry look it's too big for you let me see o número? show that não, isso não tem um costume